O que é a importância do ZMA? Principalmente quando a gente toma à noite. Mas assim, tem uma grande questão que é primeiro a dose, o tipo de magnésio que você consome e aquilo que você espera. Tinha muita gente quando saiu o ZMA, o pessoal queria que tivesse um resultado milagroso. Pô pessoal, não é assim. É uma suplementação de mineral. Isso daí vai ter um efeito a longo prazo, vai ter um efeito de cronicidade. Então como é que usa o ZMA? É para sempre. Mas eu prefiro usar, no consultório por exemplo, eu uso formas queladas de zinco e formas queladas de magnésio. Eu gosto de usar magnésio gliciglutamino porque ele também me dá uma resposta melhor da parte de imunologia, ou seja, das nossas defesas naturais. E o zinco, a gente costuma usar zinco glicinado. Porque ele tem uma absorção melhor e acaba tendo um efeito melhor. Mas assim, Jorge, não dá para você esperar um milagre. Você vai ter a longo prazo um sono, uma memória melhor e vai ter um funcionamento de tireoide melhor. Lembrando que o tireoide faz um looping, ela melhora a sensibilidade periférica aos androgênios e estrogênios. Isso quer dizer que o seu sistema hormonal funciona melhor. Isso vai melhorar a sua memória, vai melhorar o seu desempenho, mas tudo isso é crônico. Legal você falar sobre isso. A minha aula na BTFF, nesse final de semana, foi uma das aulas que eu acho mais importantes de toda a medicina esportiva. Que é a função da nutrição esportiva dentro da medicina esportiva. E aí, o que eu expliquei? A aula começa com duas frases. Primeiro, 100% do desempenho depende da nutrição esportiva. E 100% do fracasso tem relação com a sua falta de preocupação com a nutrição esportiva. E aí eu explico o que é a verdadeira modulação hormonal. Modulação hormonal não é quando você dá hormônio para uma pessoa. Isso daí é alteração hormonal, suplementação hormonal, prescrição hormonal. Mas não é modulação hormonal. Modulação hormonal é quando você muda alguma coisa na rotina e você ganha uma ação hormonal em relação a isso. E nessa aula, o que eu mostrei? Essas alças entre a alimentação e a melhora dos sistemas hormonais. Por que é tão importante a nutrição quando a gente fala de desempenho? Que além de entregar energia e macronutriente. Porque a gente acha que a nutrição é isso. Vamos dar tantas calorias, vamos dar tanto de proteína. É isso que o pessoal está mais preocupado. E na verdade é muito além disso. E nessa aula eu mostro justamente essa relação da melhora da nutrição, melhora da função tiroidiana com melhora da função androgênica. E na realidade é um quadrinho. É o looping de controle. Então, ó. Isso é um looping de controle. É o looping de controle agudo e o crônico quando a gente coloca o GH aqui, ó. Então, essas são as relações que a gente tem, tá? Então, isso foi a aula. Isso é um conhecimento muito importante, pessoal. Que eu acho que quanto mais a gente espalhar, mais a gente consegue pessoas conscientes nessa área de esporte. Que é importante. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma